Como que você declara tanto texto? Como que vocês escolhem a cor da luz? De onde veio aquela fumaça? Bem-vindas ao albergue! Meu nome é Poliana Piteri e nós estamos no albergue no teatro. Bom pessoal, primeiro eu quero agradecer muito o convite da Lidy e da Edilane. Eu estou muito feliz de estar aqui agora com um espaço mais exclusivo, porque eu já faço parte do albergue de outras formas. Então eu quero agradecer muito pela confiança. A gente se conhece há um bom tempo, elas foram, e eu digo isso com muito orgulho, foram minhas alunas de teatro e é muito bom agora a gente poder dividir e trocar com outras pessoas esse nosso aprendizado. Então muito obrigada pelo convite, meninas! Peguei algumas sugestões de perguntas que me mandaram pelo Instagram. Eu falo bastante de teatro no meu Instagram. Vieram algumas perguntas referentes a quem pode fazer teatro? E perguntaram se o teatro tem algum tipo de limite. Limite de idade, limite de estética, de padrão, de biotipo, limite de classe social. Então a pergunta é quem pode fazer teatro? Primeiro eu quero falar que quando a gente fala em teatro, a gente está pensando em interpretação. E quando a gente pensa em interpretação, logo a gente vai para a novela, para a televisão, para o cinema, para o audiovisual, para a publicidade, enfim. Mas cada um desses lugares tem um tipo de interpretação diferente. Para atuar na novela, na televisão, no cinema, no audiovisual, é um tipo de interpretação. Para o teatro é outro tipo de interpretação. Então hoje a gente vai falar exclusivamente de atuação para o teatro. São tipos diferentes, objetivos diferentes. Então, por exemplo, o teatro tem um objetivo artístico. Já a publicidade tem o objetivo de fazer uma venda. Então hoje, para ficar muito pontuado, nós vamos falar sobre quem pode atuar no teatro. A minha resposta é todo mundo, todas as pessoas podem e eu até diria que devem atuar no teatro. Eu acredito que todos, todas e todes podem atuar no teatro. Augusto Boal, um brasileiro muito influente no teatro mundial, ele criou o método do teatro do oprimido, em que ele dizia que servia para atores e não atores, para atrizes e não atrizes. Ou seja, todas as pessoas que querem falar algo através do teatro, ou transformar algo através do teatro. Brecht, um alemão teatrólogo também muito influente mundialmente, ele acreditava que o teatro não deveria ser um entretenimento apenas para uma classe social, uma atividade social apenas reservada para a burguesia, para a elite, que ela deveria ser acessível para todas as pessoas de todas as classes poderem ver e fazer teatro. E através dele também, começarmos a pensar mais sobre nós e sobre o mundo. O nosso contemporâneo e vizinho, o filósofo argentino Jorge Dubat, ele fala muito sobre o teatro convival, que a grosso modo é a arte da gente ter uma experiência artística, compartilhando o mesmo momento, o mesmo espaço. E por último, eu quero citar a teatróloga estadunidense, a Viola Spolin, que ela tem uma frase que eu gosto muito, em que ela diz que todas as pessoas são capazes de atuar no palco, ou seja, todas as pessoas são capazes de atuar no teatro. E eu considero isso muito viável, muito importante. Bom, então baseado no que essas pessoas falam, no que eu pesquisei sobre elas, sobre o método delas, e também de outras pessoas muito importantes para o teatro, mas principalmente baseado na minha experiência, eu sou teatro educadora há mais ou menos 15 anos, eu já trabalhei desde cursos livres até cursos profissionalizantes, então eu tenho uma vivência sobre que tipo de pessoas que buscam teatro. E através desses estudos, pesquisas e também da minha experiência, eu classifico que tem três tipos de públicos que buscam o teatro. E nesses tipos de público a gente vai ver que não há limitações sobre quem pode fazer teatro. Então o primeiro tipo de público que busca o teatro é a pessoa que está buscando se profissionalizar no teatro, que quer o teatro como profissão. Então ela vem fazer um curso de teatro para ter mais conhecimento, para ter contatos na sua área de trabalho, para conseguir se capacitar, enfim, por diversos motivos que a levem a poder desenvolver melhor, a estar mais apta para atuar no teatro. Lembrando que, para ser uma atriz ou um ator profissional, não é necessário o talento prévio, é justamente sobre isso que a Viola Spolin fala. Acredita-se que não existe um dom natural que a pessoa nasce e está pronta para atuar. Não, todas as pessoas precisam de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, para poderem se dar bem no seu trabalho, seja em qualquer área. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, mas isso faz com que elas não precisem se empenhar tanto quanto outras pessoas. O segundo tipo de público que eu percebo que busca o teatro é a pessoa que vem para o teatro como um entretenimento, que quer pegar aquele horário específico para fazer aquela aula uma, duas vezes por semana e é aquele momento que ela vai se dedicar para o teatro. E o teatro, na vida dessa pessoa, ele é um jogo, é uma brincadeira. E é através do jogo e da brincadeira que a gente constrói, que a gente aprende sobre o nosso meio, sobre o meio em que nós vivemos, sobre nós mesmos. Então, assim como uma criança, essa busca pelo lúdico que o teatro traz, ela é muito importante para a gente entender as formas de transformações pessoais e sociais. Então, são pessoas que buscam um espaço seguro, confiável para se expressarem, para escutarem outras pessoas, para serem escutadas. E é aqui também que se encaixa aquele público tão conhecido que busca o teatro para perder a timidez. E por último, que é um público um pouco mais tímido, que aparece um pouquinho menos, mas é um público que a gente deveria cativar um pouco mais, nós enquanto artistas, é o público que vem fazer um curso de teatro para saber como o teatro funciona. É o público que busca se profissionalizar enquanto plateia de teatro. Quer saber como que é aquela atuação, como que você decora tanto texto, como que vocês escolhem a cor da luz, de onde veio aquela fumaça. Então, é um público que está um pouco curioso para saber como as coisas acontecem. E esse é um público muito importante. Eu vou dar um exemplo que eu uso muito, que é sobre o futebol. Todos nós, todas nós gostamos de futebol. Mesmo que você fale que não gosta, que só assiste a Copa do Mundo para participar da festa, todo mundo sabe que quando a bola bate na rede, é gol. A gente gostando ou não, minimamente a gente conhece as regras do jogo. E conhecendo essas regras do jogo, a gente pode vibrar, se for um gol a favor ou se for um gol contra. Então, saber as regras do jogo faz com que a gente se anime mais, que a gente possa torcer mais. E isso acontece no teatro também. Se a pessoa conhece as regras do jogo teatral, como funciona a interpretação, a iluminação, direção, contrarregragem, a pessoa torce mais, ela vibra mais, ela contempla melhor um espetáculo teatral. Então, por isso, esse público é tão importante. É um público que vem para saber quais são as regras do jogo, como eu faço para também jogar, mesmo que não esteja buscando uma profissionalização, ou, de fato, uma atuação no palco, mesmo que não profissional. É um público que quer conhecer um pouco mais dos bastidores e vem jogar o jogo para poder aprender sobre isso. É um público que também é muitíssimo bem-vindo. Imagine só que você vai assistir uma rodada de algum jogo, ou jogo de cartas, qualquer coisa que você não conhece. Fica muito maçante de acompanhar. Você não sabe as regras do jogo, você não sabe quem está ganhando, quem está perdendo. Então, por isso, é muito importante que a gente também conheça as regras do jogo teatral, para que fique mais divertido. É assim que a gente constrói público fixo e fiel para o teatro, e que talvez possamos transformar algumas realidades. É isso que eu tenho visto na minha prática teatral. Eu tenho conversado bastante com pessoas que estudam teatro, e elas têm falado que esses são os anseios, que as pessoas buscam teatro para isso. É diferente do porquê que você faz o teatro, porque esse é um motivo geralmente muito pessoal, mesmo que com um intuito mais coletivo. O teatro tem servido muito a todas as pessoas, e eu classificaria a busca pelo teatro entre esses três tipos de público. São níveis, não estão acima ou abaixo, estão paralelos, e a gente percebe que há uma experiência muito mais rica e muito mais sensível quando esses três públicos se misturam e estudam juntos em um curso de teatro. Até porque também percebe-se que a pessoa que veio para se profissionalizar, ela pode acabar se tornando público de teatro exclusivamente. A pessoa que veio para perder a timidez, encontra uma rede segura, de confiança para se expressar. E a pessoa que veio só para perder a timidez, acaba se tornando uma grande atriz, um grande ator profissional de teatro. O importante é que a gente saiba que não existe nenhum tipo de limite para fazer teatro. Mesmo que você, a princípio, não saiba onde você se encaixa, tudo bem. O importante é que você saiba que o teatro não tem um limite de idade. Me perguntaram se 65 anos é uma idade muito ultrapassada para fazer teatro. Não, não é. Nenhuma idade é ultrapassada para fazer teatro. Você não precisa ter um biotípico específico, você não precisa estar dentro de nenhum padrão estético de beleza, você não precisa ter nenhum tipo de nível acadêmico, nível intelectual, ter lido x livros, conhecer tantos autores e autoras. Você não precisa pertencer a determinada classe social. O teatro é aberto para todos, todos que querem se manifestar através do teatro. E eu aconselho que, se você tem vontade de aprender algo diferente, que você faça teatro. E a partir daí possa se descobrir um pouco mais, entender melhor a sociedade em que a gente vive. A gente tem que romper com esses limites. E a arte, especialmente o teatro, é uma das melhores formas de a gente romper os limites e padrões que nos impuseram. Então, por hoje é só, pessoal. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.